Atenção emissoras, cinco segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! E aí, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 2079 de hoje, domingo 2 de setembro de 2012, vamos para o nosso chefe. Infográfico mostra o poder de cada ingrediente, a dieta que faz ficar mais inteligente. Objeto de desejo, na revista já é o que você vai saber, a espelha de Daniel Rocha. Na sessão ataque, Vasco, sai suporco. Essas outras notícias de capítulo de dia você vai saber, junto com algumas notícias de seu ativo do chip e com algumas notícias, ou ió, e com, aliás, com a piadinha do dia. Coleção Arte do Dia, seu jornal do dia. Hoje tem cartela, pega a sua na página 68, junto com 76, mais 2,90, você receberá dois prazos da semana, são produtos exclusivos. Muito bem, hoje tem seu curinho, galera, a coleção é Arte do Dia, na semana passada. Promoção por ser do dia, seu jornal do dia. Começa hoje, junto com 36, mais 8,90, você receberá uma pulseia a mudar, incluí-se. São diversas coisas para você escolher, ok? E o Jornal André Mourinho começa agora. Essas outras notícias de capítulo de dia, mas o Jornal André Mourinho já está lá pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ver. Os preços do Jornal Dia são... Dia segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. Mirar isso aqui. Loteria instantânea da Caixa. Agora, com R$ 1,00, você pode ganhar smartphones, tablets, notebooks e prêmios de até R$ 60 mil na hora. Até parece mágica. Raspou, achou, ganhou. Loteria Caixa. Para a sorte, todo mundo é igual. O pai chama o filho para uma conversa. Filho, sua professora diz que dos 20 alunos da classe você é o pior. Ora, pai, podia ser pior. Ora, como pior, garoto? Ué, a tua não poderia ter 40 alunos. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Infográfico mostra o poder de cada ingrediente. A dieta que faz ficar mais inteligente. Saiba como terminar o cérebro e não deixá-lo desprotegido. Proteínas e alimentos com antioxidantes, como senão e maçã, são vitais para os neurônios. O que já te desejo. Na revista Jáé, Daniel Rocha, o nubo galã de Avenida Brasil, diz que não gosta de periguetes, como Suelen. E admite que os homens são mais respeitosos no assédio. As mulheres até rasgam minha roupa. Nas páginas 4 e 5, na Seção Rio de Janeiro, as monalisas da vida real. Gente que foi para o Zanço, mas amo o subúrfio. Na página 29, caso Iocchi, Elize pode ter recebido a ajuda de outro para matar Marido. Vasco sai do sufoco. Vitória de 2 a 0 sobre a portuguesa, salva a pele do técnico Cristóvão. Time fica no G4. Flu perde chances de ser líder ao ceder empate com o Figueirense. Flamengo e Botafogo jogam hoje. Detalhes entre as páginas 44 e 54 em caderno, na Seção Ataque. Na página 16 da Seção Rio de Janeiro, deitidos em brilho de torcida, menores lembram dias de terror e se dizem inocentes. Na capa do caderno Casa, dicas de decoração para não pesar no bolso nem danificar imóvel alugado. E agora, as notícias do site Boco Chico. Avenida Brasil. Assassino de Marx pode ser Janaína. A empregada fica infelicida por ver seu filho Lúcio indo para o mundo do crime por conta do malandro. A novela Vida Brasil da Globo vai chegando à sua reta final e os possíveis sinais dos personagens acabam pipocando na mídia. Mas o papel de Marcelo Novaes é um dos que tem seus desfechos especulados por aí. Enquanto há veículos que garantem que o amante de caminha terminará preso e desprezado por todo mundo, a revista TGT, aquela do Despertinim, traz outra história para o vilão. De acordo com a publicação, ele será assassinado por Janaína, a empregada da residência de Tufão. Tudo começa quando o Lúcio, filho da funcionária, aparece com uma moto e roupas caras nas casas após participar com o Max do roubo da herança de Nini e Begônia. Janaína desconfia da origem dos bens e, sem conseguir saber a verdade, examina o celular verdeiro e descobre que as últimas reações feitas por ele foram para o criminoso. Logo, ela desconfia que estes bens são frutos de alguma ação ilegal e encara o amante de caminha, dizendo que é capaz de matá-lo se ele não parar de colocar seu filho no mau caminho. Pois é o que acontece pouco tempo depois. Sem explicar a cena, a revista conta que Lúcio se dá mal em algum plano arquitetado por Max e Carminha e, influenciado, Janaína decide pôr em prática sua ameaça. Resultado, ela dá um tiro mortal no malandro que cai nos braços da esposa de Tufão. Este crime deve acontecer durante uma emboscada armada para a Nina, que termina bem para a música da trama. Mariah Carey desiste de ter mais filhos por conta do American Idol Decisão da cantora de adiar os planos de aumentar a família e irrita o marido. Segundo a revista Star, o marido de Mariah Carey, Nick Cannon, está pressionando a estrela a engravidar outra vez. Em julho passado, a mesma publicação afirmou que a cantora estava tentando ter filhos. Uma fonte contou que quando Carey escolheu fazer parte do gelado do American Idol, ela colocou sua carreira em cima dos sonhos do marido e a situação ficou um pouco tensa entre os dois. Mariah não ia jogar por alto um cachê de 18 milhões de dólares para realizar o sonho de Nick e de aumentar a família. Ela está feliz com os gêmeos Moroccan e Monroe, de um ano e quatro meses, e disse a ele que sua carreira agora é o seu novo bebê, afirma o informante. Nicole Balls integra o novo programa de Brito Jr. e Ana Rickman na Record. A ex-Paniquete foi uma das protagonistas da 5ª edição de A Fazenda. Aliás, uma correçãozinha, ela conheceu o Gustavo Salier sim na 5ª edição de A Fazenda. O Gustavo Salier não foi da 4ª edição de A Fazenda, foi da 5ª mesmo, da 5ª edição de A Fazenda. Protagonista ao lado de Viviane Araújo, dos maiores embates na última edição de A Fazenda, exibido pela Record, Nicole Balls saiu do reality garantindo uma vaga em emissora. De acordo com o colunista Léo Dias, do Jornal O Dia, na próxima terça-feira, quer dizer, amanhã, né, na apresentação da atração diária Programa da Tarde, o nome da modelo será anunciado para um dos quadros do Vespertino, que terá Ana Rickman e Brito Jr. no comando. O Programa da Tarde, que estreia na próxima segunda-feira, dia 10, já havia sido anunciado durante a transmissão dos Jogos Olímpicos de Londres, mas o elenco completo da atração ainda não estava definido. A publicação afirma que, na verdade, a emissora aguardava que algum integrante do reality despontasse e mostrasse o potencial de atrair a audiência, e foi Nicole Balls quem conseguiu a façanha, tendo Viviane Araújo dando uma ajudinha. Robert Pattinson está decidido a mudar o visual. O ator está investindo em beleza para curar a depressão. De acordo com a revista Star, Robert Pattinson decidiu canalizar sua depressão em algo positivo. Depois de terminar o namoro com Kristen Stewart, uma fonte contou a publicação que ele vai mudar de visual. O informante comentou à revista que agora Robert está dedicando seu tempo a uma mudança total de look. Robb quer demonstrar a Kristen que já esqueceu e gastou uma fortuna para arrumar seus dentes, o cabelo e em um bronzeado espetacular. Também comprou roupas da marca Gucci e começou um regime de exercício com o treinador Thompson Hamilton. Revela a fonte assegurando que o ator pretende fazer uma aparição inédita para mostrar o resultado final da mudança. E agora a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Kelly Key disse assim, não nasci para cantar. A musa do hit Baba Baby quer investir em outras áreas. Kelly Key parece ter se desiludido com a carreira musical. E depois de 10 anos como cantora, quer trocar os palcos pela TV. Acho que não nasci para cantar. Sou feliz na TV. Minha última canção que soou foi Você é o Cara há 4 anos. Eu já me encontrei na música. Hoje não me encontro mais. Não vou ter 29 anos com a A Sempre. Então não vou conseguir passar mesmo a verdade. Nas letras foi ao público adolescente. O que mais quero é ganhar uma oportunidade como apresentadora. Revelou em entrevista ao Jornal O Dia. Sucesso entre as jovens e as crianças, Kelly chegou a vender mais de 2 milhões de CDs. Mas também foi duramente criticado. Na música, as pessoas me classificam pelo que canto, não pelo que sou, disse Kelly. Casado com o empresário engolano Mico Freitas e mãe de dois filhos, Suzana do relacionamento com Latino e Jaime Vitor da união com Mico, Kelly será uma das juradas do Idols Kids que estreia quarta-feira dia 5 na Record e não vai aposentar o microfone. Pelo menos por enquanto. Mês que vem, ela lança um novo trabalho. Kelly Key, festa aqui. Muito obrigado pela acompanhada pela audiência. O Jornal André Molinha, edição 2079, de hoje, domingo, dia 2 de setembro de 2012. Seguro aqui, um desprefeito para vocês. Um forte abraço e até amanhã, vocês querem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aí. Seguro aqui, o melhor dia. Tua vida abençoada, abençoada. A televisão é o que ele fica ao contigo, hein? A FNM, Aba, Pá, Pú. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.